Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje na coluna drone vou mostrar para vocês uma opção incrível, extremamente barata para você que quer começar a voar FPV ou então para você que gosta de voar FPV dentro de casa, o Mirarobot S60 FPV Version Salve, salve, muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na coluna drone, você que já é inscrito aqui no nosso canal, muito obrigado você que curte nossos vídeos, que também compartilha aqui embaixo, clicando aqui embaixo e enviando o link aqui dos nossos vídeos no seu grupo de WhatsApp então você que manda também através aí do Facebook, pessoal muito obrigado por essa parceria, isso é muito importante para poder a gente fomentar o nosso hobby para que cada vez mais e mais empresas possam entrar nesse hobby e beneficiar todo mundo você que está chegando agora, seja bem-vindo, aproveita e se inscreva agora mesmo, não deixa para depois já clique aqui embaixo, é de graça, um cliquezinho, aproveita ali do lado também tem o like, deixa um like também que é muito importante mais uma vez, principalmente pessoal para fomentar o nosso hobby se você puder, se inscreva em todos os canais de drone que você vê, pessoal, isso ajuda bastante, tá bom? no vídeo de hoje então, aproveitando aí que nós estamos nessa época de dólar caro e tal eu recebi aqui da Banggood, a nossa parceira lá na China, muito obrigado pessoal também, aí o pessoal da Banggood enviou aqui para a gente, para nós mostrarmos esse dronezinho bem bacana para você que quer um quadricópterozinho para fazer voos em FPV e FPV em 5.8 GHz, ou seja, FPV raiz, como eu gosto de chamar aqui na coluna, tá bom pessoal? esse aqui é o Miral Robot S60, tá bom? Na sua versão FPV, tá? Butterfly também, né? beleza pessoal? Então, mais uma vez, foi enviado lá pela Banggood, demorou mais ou menos aí 27 dias para chegar não fui taxado, o link desse drone está aqui na descrição e o preço, pessoal, é campeão vocês sabem, aqui na coluna eu faço bem questão de pedir produtos que sejam com preço bem acessível porque a gente sabe que aqui no país a gente tem esse problema de dólar e tudo mais, né? e a minha ideia é fomentar o nosso hobby, tá bom pessoal? produtos mais baratos para poder atingir um público maior, uma gama maior de pessoas bom, veio nessa caixinha aqui bem bonitinha, beleza pessoal? no dia, ele vem aqui em 3 opções de cores, porém, lá na Banggood ele vem apenas, está disponível somente na sua versão na sua versão amarelinha, tá bom? mas é muito bonitinha também, tá pessoal? vem numa boa caixinha ah, eu preciso deixar bem claro, antes de mais nada essa aqui, como eu já falei, é a versão FPV, tá bom? tem uma versão que é LED, como vocês, clicando aqui embaixo, vocês tem aqui na descrição do vídeo você tem um link para você adquirir esse produto aqui, tá bom? então ele tem a versão LED FPV, então escolha, caso você queira, lógico escolha a versão FPV e para poder voar com esse dronezinho aqui você vai precisar apenas de ter o seu óculos FPV eu estou usando aqui, para poder fazer os voos aqui de teste eu usei o VR-D2, ficou show de bola, tá bom? então, como o VR-D2 parece que já saiu de linha eu vou deixar também aqui na descrição outras opções de óculos FPV bem baratos, tá bom? e é legal você ter o seu óculos, porque você pode usar para esses mini drones para drones racers e tudo mais, tá? então eu vou deixar outras opções aqui de óculos FPV bem baratinho, tá pessoal? para você, é... para poder você adquirir também e aí você usa durante muito e muito tempo para muitos e muitos outros drones também, tá bom? assim como eu fiz também você é o seguinte, ó nessa caixinha ele vem assim, ó, tá? eu vou mostrar aqui para você, tirar aqui do blister já aqui de baixo, como vocês já estão acostumados eu sempre recomendo a leitura do manual de instruções é bem simplesinho, eu vou mostrar aqui para vocês que é simples mesmo, tá bom? o manual de instruções está em inglês com, digamos assim, com algumas, vamos dizer assim algumas palavras e termos aqui que não digamos assim, eu não sou, embora eu seja fluente em inglês mas eu vou ser bem sincero, viu? eu achei engraçado até as palavras que eles usam aqui para poder alguns dos termos que eles usam aqui para falar sobre o produto mas, né, as instruções sobre o produto mas não tem problema não eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão entender de boa, tá? então, ó, ele vem bem acondicionado isso é bom, né? pode ver aqui, abre por aqui tem uma... vem aqui, ó muito bem tá? então, ó, o que que acompanha aqui na caixinha? tá? acompanha o transmissor, que já já eu vou falar para vocês o mini drone tem aqui e lá no site além de você escolher a versão FPV ou a versão FPV, essa daqui ou a versão em LED, né? ele vem com uma com duas baterias você pode escolher entre uma e três baterias uma, duas ou três baterias eu pedi aqui lá na Banggood para mandarem para mim a versão com duas baterias tá? que já é o suficiente até porque eu tenho outras baterias dessa dessa mesma característica tá bom? além das baterias das duas baterias ou três baterias de acordo com você escolher lá se você não tem esse tipo de bateria aqui então pede logo a versão com três baterias vale a pena que você pode usar para outros drones também ele vem acompanha também esse carregadorzinho aqui bem simplesinho vou mostrar aqui para vocês o formato aqui do do ele não é aquele aquele micro JST tá? ele é um outro formatinho aqui de de conector de dois pinos tá bom? tempo para carregar essa bateria aqui com o tempo de voo aproximadamente de cinco minutos tempo para carregar aproximadamente 35 minutos tá? que eu levei com esse carregador aqui beleza? para poder você saber a carga quando você conectar lá saber se a carga está completa ele vai o ledzinho vai deixar de ser vermelho para tornar verde então no verde está completa a carga do seu mini drone tá bom? esse aqui é o então é o glorioso mirror robot S60FPV tá bom? a versão com led ao invés de ver uma câmera óbvio vem um led aqui na frente tá bom? e olha pessoal ele é feito todo em ABS tá? em plástico ABS é um plástico resistente o que eu gosto muito nesses mini drone aqui pessoal que além de ser ser bem divertido é a questão pessoal da que ele 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 é seguro né? ou seja se você de repente tá voando e você bater em alguém né? bater no rostinho de uma criança não vai machucar tá bom? outra coisa por que isso né? é porque ele é carenadinho tá? e inclusive vocês perceberam lá uma coisa que me chamou a atenção é que não vem por ele ser carenado logicamente não vai as hélices não vão machucar né? não vai ter aquele problema de bater a hélice quebrar a hélice e entortar a hélice mas eu acho que deveria sim vir um conjuntinho a mais de hélices tá bom pessoal? embora que essas hélices já vi que elas cabem no do S10 né? da da E-Team beleza? então tem esse ponto positivo do fato de ele ser carenado ponto negativo é que ele não vem hélices reservas tá bom? você pode estar achando que realmente não é importante mas é legal vir umas hélices reservas porque você tem que lembrar que o motor ele aquece conforme você vai usando tá bom? e aí com o tempo o buraquinho aqui da hélice do eixo da hélice vai alargando né? então aí fica tendo aquele problema de saltar a hélice tá? mas eu já mostrei vídeo aqui na coluna que eu vou deixar aqui se eu lembrar lógico vou deixar no card aqui mas é só você procurar aqui no canal tem um vídeo falando sobre o problema de hélice saltando nunca mais tá? tá mais ou menos assim o título beleza? bom ele mede 90 centímetros por 70 75 né? 90 por 75 beleza? e 60 de 60 milímetros de de wheelbase beleza? bom a câmera dele é de 720 pixels e ele tem um field of view né? o FOV de 100 graus segundo o manualzinho tá? o transmissor dele é esse transmissor aqui de FPV em 5.8 GHz que é o mesmo FPV que você usa pra voar drone racer tá? esse transmissorzinho aqui tem 40 canais e tem um botãozinho aqui onde você pode fazer essa seleção desses canais aqui também tá? se você quiser fazer a troca como ele é um brinquedinho aí voltado mais pra diversão dentro de casa eu acho que nem precisa você fazer essa troca tá? eu recomendo só você faça coloque exatamente a frequência do seu óculos com a do seu transmissor quando você vai voar FPV mesmo tá? o drone FPV grande tal que voa mais longe né? nesse caso aqui segundo o manual a distância máxima de controle né? do controle remoto aproximadamente 120 metros porém pelo que eu vi lá fora eu consegui voar no dia que estava mais tranquilo embora que ele seja um drone indoor tá pessoal? mas eu fiz esse testezinho aqui com mais ou menos aí 100 metros 80 metros 100 metros não chegou a 100 metros eu já tinha perdido a frequência do rádio tá bom? inclusive você pode ver aqui ó eu coloquei até aqui a anteninha do rádio tá? o rádio transmissor né? e essa anteninha aqui ela ela é muito pequenininha tá? então a transmissão do rádio fica um pouco prejudicada pra você não ir muito longe tá? tipo 200 metros você não consegue com esse dronezinho o que é uma pena porque ele é muito legalzinho muito estável tá? bem fácil de voar outra coisa que eu gostei também que embora sejam motores brushed tá? com escovinha vocês estão vendo aqui que você pode tirar trocar muito fácil não precisa de solda tá? se você entrar ou na aliexpress ou na própria banggood e você consegue comprar outros motorzinhos não necessariamente da mirror robot mas de outros também você pode colocar outros motorzinhos aqui facilmente tá bom? então bem levezinho fácil de voar onde é que você vai colocar sua bateria aqui na parte inferior do seu dronezinho e plugar ele aqui tá certo? eu vou mostrar já já pra vocês como você vai fazer o bind dele que é um pouquinho diferente tá bom? esse aqui então é o controle remoto do mirror robot tá? é um controle remoto bem simplesinho eu quando eu vi pela primeira vez eu até meio que me frustrei né? porque quando eu vi isso aqui eu achei que esse controle remoto fosse daquele infravermelho se não for um infravermelho você vai sabe aquele infravermelho igual de televisão que você vai trocar o canal do seu controle remoto aquilo é muito ruim pra você fazer fpv por que? porque fpv você entra numa sala sai no quarto entra na cozinha tal aí você o bloqueio né? você vai ter que sempre estar apontando o seu controle pro drone se passar qualquer coisa na frente corta o sinal não esse aqui não é essa versão isso aqui tem uma lá dentro tem uma antena mesmo tá? de um controle remoto normal tá? que é bom beleza? e só tem esse formatinho aqui mas ele é um controle remoto normal tanto é que você viu a anteninha dele lá tá certo? então você inclusive eu fui sair da sala aqui fui lá no quarto entrei no banheiro saí no banheiro foi bem legal beleza? ele vem nesse plástico tipo celtinha que eu chamo de tipo celtinha aqui embaixo você tem a entrada você deu um compartimento de pilhas três pilhas tipo AA tá certo? e aí quais são os controles aqui né? aqui a potência esse é o modo número dois aqui a potência aqui você controla pra frente pra trás que ele direita o seu mini drone caso ele esteja com a bundinha virado pra você tá certo? e aqui são o que? são trins pra você fazer o controle do trin desse lado aqui e aqui são trins desse desse stick aqui beleza? esse botãozinho aqui esse botão aqui eles não tem funcionalidade lembrando que eles pra poder economizar eles pegam um controle remoto bem vagabundinho e usem vários e vários drones né? então esses botões aqui não tem uma funcionalidade o que tem é esse aqui pra calibrar o giroscópio né? quando você cai é bom que você faça a calibração do giroscópio pra poder ficar sempre estável beleza? aqui em cima nós temos o botão de bind eu vou mostrar já já e aqui são as velocidades tá? ou seja que na verdade não são velocidade nesse dronezinho na verdade você controla vamos dizer assim o modo acro entre aspas tá? acro e o modo estabilizado quando você liga o drone ele já está no modo estabilizado tá bom? vamos ligar ele aqui que é bem simplesinho é basta você colocar aqui aqui ó ele vai ficar piscando e aí você tem que segurar aqui ó pra fazer o bind tá? clica e segura e aí ele vai fazer fazer o bind do seu mini drone tá certo? então na verdade você não precisa nem necessariamente estar com ele apertado quando ligar o rádio vocês viram que eu liguei o rádio depois eu apertei ele já reconheceu aqui tá bom? agora o que eu vou fazer é o seguinte eu vou pegar aqui o colocar nosso o nosso óculos no óculos né? pra poder fazer aqui as imagens e vou fazer eu dar um rolezinho aqui dentro mesmo pra vocês é ver aí como é que ele voa né? e a qualidade das imagens uma coisa que achei interessante que mesmo sendo uma câmera bem simples mas ficou legal assim pra ambientes de baixa luminosidade geralmente drones com essa classe assim ele tem essa dificuldade aí você entra num ambiente mais escuro você não vê nada nesse drone aqui a gente consegue ter uma boa qualidade de imagens pelo preço da câmera né? pela simplicidade da câmera tá certo? então moçada lembrando mais uma vez eu vou deixar aqui na descrição o link desse mini drone vale a pena a pessoa comprar até em quantidade tá? vale a pena você tá adquirindo seu mini drone e também outras opções de óculos FPV pra você começar de vez no FPV você vai gostar demais pessoal é viciante o mundo dos drones em FPV FPV raiz especialmente e aí oi 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí o que vocês acharam do vouzinho aqui do Mirror Robot S60 FPV Version? Eu achei muito legal pessoal, você está querendo aí começar no FPV? Olha que opção bacana, sabe quando você quer um produto para você ver se, ah, será que eu vou gostar mesmo? Olha que oportunidade legal aqui que a coluna drone está trazendo para vocês, eu vou pedir se você chegou até aqui, por favor, dá um likezinho, ajuda aqui o nosso canal, por favor, aproveita o ensejo, deixa sua inscrição também, se inscreva aqui na coluna, vamos fortificar o nosso hobby pessoal, vale muito a pena. E também o link, mais uma vez eu lembro, o link para você saber o preço campeão, show de bola, está aqui também na descrição, basta você clicar aqui e você conferir e fazer a compra do seu dronezinho Mirror Robot, ok? Se curte drone, goste do assunto, então se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone, toda semana tem vídeo novo para você, a gente se vê no próximo vídeo.